E aí meus amigos cordilheiros, eu sou Bruno Sena da turma do quadriciclo, seja muito bem-vindo ao maior e melhor canal de quadriciclos do Brasil, meu amigo. Se você é novo aqui no canal, dá uma olhada aqui no acervo de mais de 160 vídeos que foram feitos com muito carinho e dedicação para cada um de vocês aí que está do outro lado da terra, não é isso? Um agradecimento especial a todos os seguidores da turma do quadriciclo. Nessa semana agora chegamos à marca de 21 mil inscritos aqui no canal, meu amigo. Muito obrigado, isso é a prova que o conteúdo aqui é de primeira linha e é feito exclusivamente para você aí que está do outro lado da tela, não é isso? Então, muito obrigado a você, seguidora da turma do quadriciclo e você que está chegando agora, meu amigo, aproveite e se inscreva nesse canal aqui se você achar que vale a pena, não é isso? Então, dá uma olhada aí no acervo de vídeos e se você achar que vale a pena, se inscreve aí e seja muito bem-vindo, beleza? O vídeo de hoje, ele vai ser feito aí em decorrência de diversos comentários que surgiram aí no vídeo anterior, muita gente falando comigo no WhatsApp, no próprio comentário aí do YouTube, do vídeo, né? Então, eu vou falar aqui do farol de LED do quadriciclo aqui, esse farolzinho que vocês estão vendo na imagem agora, que está fazendo bastante sucesso aí, muita gente que está lá no quadriciclo e não sabe como. Então, eu vou mostrar para vocês agora como é feito, ou melhor, como está aqui no meu quadriciclo, né? Para que vocês também possam fazer em casa. Iniciando, a primeira informação que você precisa saber é que a lâmpada do farol original do quadriciclo Honda, ela é exclusiva, só encaixa a lâmpada original Honda. Então, se você quer colocar uma lâmpada de LED no farol do seu quadriciclo, ele tem que ser uma adaptação. A lâmpada que vocês estão vendo aqui agora é uma adaptação, né? A lâmpada de LED que foi adaptada para o farol do Honda. A lâmpada que vocês estão vendo aqui agora, ela já está adaptada para o farol do Honda, né? Eu já comprei meu quadriciclo assim e eu vou mostrar para vocês no fundo, né? Como é que coloca essa lâmpada aqui no rondinha para que você possa fazer na sua casa essa adaptação muito simples. Aqui a parte de trás do farol, né? O farol, o globo do farol está aqui na frente, essa parte de trás. Essa tampa aqui, a gente tira aqui, ela e tem acesso à lâmpada, né? Que foi adaptada. Se vocês observarem aqui, ela tem uma lâmpada HB4. A referência é HB4, que é colocada aqui. É uma lâmpada que mais se adequa ao farol do Honda, né? Visto que a lâmpada é exclusivamente original, que encaixa aqui perfeitamente no quadriciclo. No detalhe aqui, vocês veem que tem silicone para que possa ser vedado e não entrar água no globo do farol. Então, muito simples, muito rápido. Pega os fios e conecta normalmente nos plugues da lâmpada que vem original e para dar acesso à luminosidade. Então, muito simples a instalação e muito rápida. É só esperar secar e já pode utilizar. Aqui, coloca novamente a tampa do farol e se achar pertinente, ainda pode colocar o silicone aqui para vedar também e evitar que entre lama na parte traseira do globo aqui do farol. Como vocês viram aqui, muito simples, muito fácil, muito rápido a instalação da lâmpada de LED aqui no farol do Honda. Vocês viram que é uma lâmpada HB4. É a que mais se adequa e é a que mais chega próximo para poder encaixar com o silicone tranquilo. Então, você pega a lâmpada HB4 e pega aí um silicone para poder vedar muito bem vedado para que não entre água. Com a parceria da Equipa Quadri, a maior loja de peças de quadriciclos do Brasil, meu amigo, acessa lá equipaquadri.com.br e tem acesso a uma maravilha de acervo aí de peças e acessórios para todos os quadriciclos do nosso Brasil aqui. Acessa lá que você não vai se arrepender. Envia para todo o Brasil aí, Equipa Quadri, turma do quadriciclo, uma parceria duradoura, meu amigo. É pá! Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo. Não se esqueça de curtir nossa página no Facebook. Nos seguem no Instagram. E como é de velho costume, se for andar de quadriciclo, utilize sempre equipamento de segurança. É importante que você vá e volte para casa na mesma condição que foi. Ok? Um grande abraço. Até a próxima. Fui! 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 Fui!